E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no The Long Drive. Se você curte o canal, se gosta da série aí, já vai deixando o seu like e se você não é inscrito, já se inscreva agora, pode pá? Tá? Hoje, tiozão, é o dia aí em que nós vamos aí fazer aquele projetão do Trabante Dragster, tá? Eu não sei se é possível fazer, tá? Só que nós vamos tentar aí, porque foi uma proposta que eu lancei pra vocês aí no último vídeo de The Long Drive e vocês adoraram, né? Então, prometi, tenho que fazer, meu parceiro. Vamos aqui começar um novo jogo. Partiu então, galera, ó. Já iniciei esse save novo aqui, tivemos a sorte aí, ó, de já de primeira conseguir o carro novo, né, que tem esse motorzão aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Nós vamos precisar aí de três itens pra começar a nossa viagem. Combustível, ó. Vamos precisar da mangueira também. Eu não consegui montar esse projeto no último vídeo, porque não tinha uma forma de eu conseguir tirar o combustível lá do recipiente, tá ligado? Então, a gente teve que largar de mão aí, fi, ó. Levar o nosso binóculos aí. Vou pegar meu armamento. Pegar o chumbo também, ó. Ah, o que mais? A gente precisa levar o óleo também, porque eu não sei como que vai estar o nível de óleo do motor aí do carro que a gente encontrar, né, ó. Eu acho que de resto é só isso, ó. O carro, provavelmente, ele vai estar com pouco combustível, ó. Tá com meio litro aqui. Só que eu não vou utilizar, pelo menos por enquanto, esse combustível que nós temos aqui. Justamente pra gente poder usar no carro que a gente encontrar, né? Então, a gente tem meio litro pra poder achar esse carro novo, tisou. Então, rapaziada, vai ser dureza, mano. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu posso levar? Vou levar aqui a esponjinha também, ó. Só que isso aqui eu vou ter que colocar no porta-mala, mano. Senão, eu vou ter que ficar com o negócio na mão, ó. Vou levar essa esponjinha aqui pra gente deixar o carro novo lá bem bonito, ó. E vou levar a escovinha de aça aqui também, ó. Pra gente poder dar aquela lixada no carro, né, véi? Se a pintura dele não estiver boa. De resto, mano, eu acho que é só isso, véi. De resto é isso, rapaziada. Tem um troço premiado ali, mas, mano, dessa vez aí o negócio vai ficar aí, fio. Vamos então, ó. Esse carro, o barulho do motor dele já é um pouco diferente, tá ligado? Dá pra você perceber que o negócio é louco, ó. Quer ver, ó? Pelo que eu me lembro, deixa eu só arrumar a cabeça do mano aqui, ó. Colocar um pouquinho mais pra baixo. Esse carro, ele dá 160 km por hora de final, mano. Aí, tem um porém também, tem um adendo aí que eu queria fazer, véi. Eu não sei se o trabante vai pegar tudo isso de velocidade. Porque o que que acontece? Ele é um carro leve? É. O motor vai ser mais forte? Sim, só que tem um problema que eu não sei se ele vai ficar com o câmbio desse carro aqui ou o câmbio do próprio trabante, tá ligado? Essa daí que é a minha maior dúvida, mano. Porque, infelizmente, no exato momento que eu tô jogando aqui, não tem nenhuma forma de pegar a transmissão desse carro e colocar lá, rapaziada. Então, mano, o negócio vai ter que ser na raça mesmo, tio. Vamos ver se vai dar certo, véi. Que beleza, hein, mano? Ô, beleza, viu, véi? Falar pra você, viu, mano? Ô, vida difícil, cara. O jogo bugou, mano. E essa desgramada dessa mangueira aqui, ó. Ela caiu do carro, mano. Deixa eu colocar ela aqui no porta-malas, ó. Ó, até o estepe do meu carro tá lá na frente, ó, pra vocês terem ideia. Pô, mano. Aí também não dá, né, véi? Falar pra você, viu? Ô, dificuldade, mano. Tô com esse carro todo cagado. O carro tá todo podre aqui, ó. Vida difícil, mano. Vamos ver se a gente não acha nenhuma construção aí pelo deserto. Porque agora as construções, elas podem tanto ficar espalhadas pela areia, seja casas, tá ligado? Qualquer coisa, posto de gasolina, tudo. Quanto aqui na beira da estrada, rapaziada. Então é por isso justamente que eu trouxe binóculos, ó. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí pelo deserto. Dessa forma a gente vai acabar encontrando um trabante aí bem fácil, mano. Ó, parece que tem uma construção ali, véi. Só que eu tô em dúvida ainda se eu uso o trabante normal ou se eu utilizo o trabante... O agon lá, tá ligado? Ó lá, ó. Ó. Ó a desgraça. Olha isso. O que eu faço? Fala pra mim, mano. Falar pra você, mano. Não é fácil ser eu, não, mano. Tá ligado? Não é fácil ser eu, mano. Porque sempre dá alguma cagada, véi. É só comigo, véi. Eu tô de boa aqui. Do nada, brota uma pedra na minha frente, irmão. Ô, meu Deus do céu, véi. Vou torcer pra ter um trabante aqui, ó. Beleza. Não tem o trabante, véi. E beleza, né, mano? Já que não tem o trabante, ó... Deixa eu ver o motor desse carro. Eu acho que o motor que tá nesse daqui é diferente ainda, ó. Ele é diferente, mano. Só que eu sei, mano, que o motor que tá nesse carro ali é mais forte do que esse daqui, ó. Tem óleo. Ó. Só que esse motor parece ser um pouco maior, né, véi? Sei lá, mano. Eu já dirigi esses dois carros, rapaziada. E eu sei que esse motor aqui é mais forte, mano. Deixa eu ver aqui se tem as rodas aqui, ó, de caminhão pra eu poder levar, mano. As rodas de ônibus, né, ó. Que a gente vai precisar disso daqui pra poder montar o nosso projeto, ó. Aqui, fi. Ô! Só que agora eu quero ver o que eu vou fazer pra carregar os dois, ó. É. Até que coube, né, mano? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, a escovinha. Tem outra roda aqui, só que eu queria um pneu bem melhor, mano. Só que esses pneus tá tudo cagado, véi. Tem que levar assim mesmo, rapaziada. Infelizmente, mano. Esse daqui eu vou ter que colocar aqui na... Na parte de trás, ó. Deixa eu fechar esse porta-mala já. Acho que é melhor até tirar essa porta, véi. Agora eu tô na dúvida se vai caber ou não, hein. Vixe, mano. Ah, tá tirando que não vai caber, mano. Pô, não é possível, mano. Vocês ouviram isso? Maluco, maluco. Ali, ali, ali. É o coelho do satanás lá, ó. Eita, pensando o quê, rapá? Ali, rapaziada. Eu vou tentar carregar o pneu ali na frente, mano. Eu poderia lançar o projeto com aquele outro carro ali, ó. Poderia lançar o projetão com esse carro aqui, ó. Que eu acredito que caberia as duas rodas aqui atrás, né, mano. Só que eu teria que colocar óleo, água, ó. Combustível. Ah, não, mano. Esquece, véi. Melhor a gente continuar a estrada mesmo, ó. Parece que tem uma construção lá na frente. Tem, pior que tem, mano. Não tem que vazar. Peraí, peraí, peraí. Será que não dá pra tirar o banco, mano? Vamos ver se dá pra tirar o banco. Não, não dá, véi. Pô, rapaziada. A gente vai ter que tentar, mano. Não tem que tentar. É, por enquanto tá dando, ó, véi. Eu só não posso capotar e fazer curva muito brusca, ó. Tem que levar assim por enquanto, mano. Infelizmente. Ah, a beleza da vida é essa, né, mano? Você tá andando de boa e acaba o combustível, né, tiozão? Aí bem aonde você tem que parar, tem o quê? Tem um coelho aqui, ó. Coelho do satanás ali pronto pra te matar, filho. Ó, rapaziada. Eu vou parar. Eu vou abastecer. Só que eu não vou encher o tanque, mano. Eu vou colocar um litro de combustível. Eu vi que tem um barcão ali na frente. Tá ligado? Eu posso tentar pegar combustível lá. Colocar um litro só. Eu vou tentar encher esse negócio de combustível lá, mano. Dá pra não vazar. Meu Deus, quase que eu vazei tudo, tio. Vamos continuar, filho. Rapaziada, eu parei aqui, ó. Pra dar uma analisada aqui no meu combustível tudo, ó. Se liga só, véi. Eu encontrei algumas construções, ó. Me parece que tem uma garagem naquela direção e mais uma naquela, ó. Então a gente vai acabar investigando isso daí, véi. Porque pode ser que uma dessas garagens tenha o carro que nós precisamos aí, ó. E eu já encontrei mais combustível, filho. Vamos naquela direção, então, ó. Eu vou cortar pelo... 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 Mano, eu vou cortar pela areia aqui mesmo, tio. Porque aqui eu sou muito louco, tio. Opa, e me parece que tem um trabante, homem. E sorte, hein. Trabantizão monstro. Tem... Ih, rapaz. Tem óleo aqui, mano. Motorzão, já vou arrancar fora, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro de bom. É, não tem nenhum carro. Tem alguns motores aqui, ó. Tem aquele outro motorzinho que eu tava falando pra vocês, ó. Vamos ver se tem gasolina. Tem mais... Ó, tem até uma roda que tá mais bonita, ó. Aí sim, filho. Vamos ver se tem um pneuzão melhor pra gente colocar aqui, ó. Tem um pneuzinho melhor, filho. Pneuzinho brabo. O que mais? O que mais? Por enquanto é só isso, rapaziada. E eu vou fazer o que também, mano? Vou dar uma arrumada nesse carro aqui, velho. Porque ele tá muito feio, mano. Passa aqui na lataria dele, ó. Deixa... Passa mais uma vez. Caramba, já acabou a durabilidade da buchinha, filho. Que isso, mano. Vamos dropar ela aqui, ó. Deixa eu arrancar essa roda do porta-mala já. Aê. Ué? Cadê a mangueira, velho? Ah, não, mano. Ah, mano. Que isso, rapaziada. Ô, mano. Sumiu a mangueira, velho. Não dá pra acreditar nisso, né? Capôzão o carro vai ficar sem. Nesse projeto o carro vai ficar sem capô, ó. Até é bom que a gente já economiza já, filho. Deixa eu ver se o porta-mala tá feio. Parece que tá com... Ah, o porta-mala tá sem cor, velho. Deixa eu ver se eu encontro outra buchinha aqui, velho. Pior que tem que ser uma buchinha daquela ali. Aqui, ó. Boa, mano. Nossa, velho. Esse carro vai ficar muito bonito, tio. Vai ficar muito bonito. Só passar. Puxa, parece que a cor tá diferente agora, mano. Ah, vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver. Agora eu preciso achar aquela mangueira, mano. Esse pala caiu do carro, rapaziada. Não caminha, velho. Ô, caramba, viu, velho. Mas fazer o quê, galera? Mano, a gente tem que tirar isso daqui, ó. Esse óleo, ó. Tive uma ideia, velho. Pera aí. Vazou? Vazou? Não. Vocês entenderam, filho? Pera. Coloca de volta. Eu vou capotar esse carro, mano. Tá vazando, tá vazando. Enquanto isso, eu já vou arrancar essas rodas aqui, ó. Já vou lançar a nova, mano. Cadê? O negócio ficou muito exagerado, né, tiozão? Vamos virar agora? Brabíssimo, mano. Quanto... Ó, tem dois litros e meio de óleo. A gente tem que desencaixar o motor, ó. Porque o motor é pesado, hein? Coloca aqui. Beleza. Deu pra montar. Tá vazio ali. A gente vai pegar o combustível. Eu acredito que a gente tenha um litro só, mano. Nossa, velho. 900 ml de gasolina só. Aqui tem, só que ela não tá pura, né? Deixa eu ver se tem óleo. Apesar que eu trouxe óleo, né, mano? Só que eu acho que tem aqui, ó. Quanto que tem? Aí, ó. Tem, ó. Até que tem óleo, velho. Até que tem óleo, mano. Eu não sei se eu deixo combustível puro aqui, mano. E agora, rapaziada? Porque, é... Normalmente, o trabante, ele precisa, tipo, de 5% de combustível e 5% de óleo, mano. Mas eu vou deixar assim mesmo, velho. E eu acredito que tá pronto, mano. Ó. Combustível. Acho que não falta mais nada, mano. Acho que é isso, galera. Bora testar, então? Trabantizão turbo, ó. Dragster, tiozão, ó. Eu não vou nem tirar as portas, não. Eu ia tirar ele pra aliviar o peso. Mas vamos lá, mano. Ó, vamos ver se liga. Tá funcionando, mano. Eita, lasqueira. Tá calma, mano. Mano do céu. Mano, a gente já deitou ponteiro, galera. Mano, o 0 a 100 dele é muito, muito forte, mano. É muito rápido, mano. Olha isso. Mano, já colou ponteiro ali. Coisa de, sei lá, uns 5 segundos, velho. Olha a velocidade que a criança anda, mano. Não sei se aqui é o limite do ponteiro, ó. Só sei que o carro tá rápido, mano. Até que tá estável. Apesar da traseira tá autona assim, ó. O carro tá bastante estável. Vamos seguir viagem, fi, ó. Mano, rápido, tio. Rápido, pacas, mano. Deixa eu colocar no asfalto aqui pra ver se ele anda mais rápido. Xiii. Ah, não. Pifou, mano. É esse que é o problema do trabante, galera. Não dá pra colocar radiador, ó. Não dá pra colocar radiador, mano. Eu acho que o problema é o arrefecimento mesmo, ó. Com certeza é isso, ó. Esse carro não tem espaço pra colocar radiador, velho. Mas deu pra gente curtir e a gente viu que ficou forte, né, mano? Então é isso, galera. Como prometido, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.